Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A reflexão de hoje é do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 152, de que modo? Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 21 Por vezes o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável, quando vistas através da luz imperecível. Em todas as casas cristãs vibram irradiações de amor e paz. Jesus nunca deixou seguidores fiéis esquecidos, por mais separados, caminhem o terreno das interpretações. Emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade em contexto. Há nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de mil modos. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa do serviço que lhe cabe executar cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem semelhante anomalia à própria vontade paralítica. Eis, porque é possível surge um momento em que o discípulo ocioso e pedi em chão poderá ouvir o mestre sem intermediários, exclamando de igual modo, que quereis, irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão?